Fala galera bonita, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Camila Silva e vamos de mais um reactzinho, meu povo, pedido de vocês, se vocês pedem, eu trago aqui pra vocês, né galera, um videozinho um pouquinho antigo, acho que é de 2015, por aí, do canal Sete Minutos, então é um quadro antigo deles, né, Duelo de Titãs, Quentros vs Hulk. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje, lembrando galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve pra tá dando aquela forcinha pro crescimento do canal, lembrando, não esquece de dar aquele likezinho com vontade, com gosto, não esquece de ativar o sininho pra vocês terem as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, beleza? E vamos ao que interessa, né meu povo? Kratos vs Hulk É complicado, porque o Hulk, quanto mais ele apanha, é mais forte ele fica, porque ele é movido a raiva Pá, porque ele é o que te ataca, você cairá por terra Sou fantasma de Esparta, o novo deus da guerra A cada batida eu te destruo nesse ritmo Eu sou um assassino A nível olímpico Eu sou a encarnação Tuval de destruição Sua cabeça será parte Da minha coleção Eu vou te despedaçar E vou te mandar em partes Te enterrar Nas profundezas do ar Chega o mundo do rap O inimigo que te mata O incrível Hulk Gigante Esmeralda Rota qualquer herói com o peso da levada Meu flow te destrói, minha rima te esmaga Roubar certo de selos, uma piada sozinha Assassino de deuses que assassinou a família Veja a Sparkano, o seu fim está chegando Vou te bater tanto que você vai voltar a ser humano Voltar a ser humano, o problema é real Ainda te derrotando, foi morto por um mortal Já matem inimigos maiores diversas vezes Eu sou conhecido como a ruína dos deuses Me chama de piada, fim da sua jornada A luta acaba e a espada não precisa ser usada Minha levada te abala, minha rima te ataca Eu sou Kratos, isso é Esparta O foco na vingança vai ficar na sua lembrança Eu vi eternamente o choro da sua criança Eu vou te derrotar com a minha força desumana Se prepare porque eu sou o monstro dos raios grama Derrotam inimigos maiores, mas não aprendeu Nenhum deles poderia ser tão forte quanto eu Nesse rap eu acabo e sua vida se apaga Quem venceu Quem serão os próximos Você decide Nos comentários Legal 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 gente Bom, eu acho Eu humildemente acho Que o Kratos não venceu o Hulk E olha que eu já assisti Nunca joguei obviamente O God of War Mas eu já assisti aqui a história de God of War Então inclusive vou deixar o cardzinho aqui pra vocês Pra vocês assistirem Caso vocês tenham interesse em conhecer a história aí do Kratos Mas assim, eu acho Pela história de ambos os personagens Eu acho que o Kratos não ganha do Hulk não Mas quem é a Camila na fila do pão E o que vocês acham? Quem é que vence? Hulk ou Kratos? E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E não esquece de dar aquela curtidinha básica Não esquece de se inscrever e comentar Beleza? Um beijo de novo pra vocês E até o nosso próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON